Música Juliano Passou o Pedro Henrique, Juliano vem pra jogada individual Tem o Riccieli, ele passou por mais um, tocou no Thiago Mendes Riccieli ajeitou, bateu Com o Léo Bonatini, na primeira participação dele no jogo Araújo, toca de primeira para o Amaral Segurou e deixou no Davi Juliano Araújo, girou bem Bonatini passou Ele tentou com Bonatini, o zagueiro apareceu, mas a sobra é do Goiás Vai recebendo bem o Thiago Mendes, tocou na área, tabela foi feita No cruzamento, Araújo Deixou com Juliano Olha aí o Thiago Mendes Romário veio na marcação, Thiago Mendes passou, jogou na área Olha o desvio no travessão, ela sobrou Mais uma vez fez o passo aqui na esquerda pro Thiago Mendes Ele tenta sozinho se livrar Ainda ele, boa bola pro Juliano O Pedro Henrique, Araújo, o Pedro Henrique Na insistência do Thiago Mendes Olha aí ó, um toquinho Esse aí deixou o Juliano na cara Na defesa ali do Pedro Henrique Deixou com o Davi Abertura aqui do outro lado Vai recebendo, Juliano bateu direto O Tony soltou E o Vitor tirou de lá Mostrou a habilidade Deixando lá na esquerda Juliano Tem o cruzamento ali na área O toque de cabeça No ataque Aí ó, o cruzamento do Juliano Que pareceu o desvio do João Forte ali na marcação Com o Baraka, esquerdinha Lá vai melhor Volta com o Juliano Tentativa do Goiás de se organizar De ir pro ataque Olha que linda jogada Chegou o Juliano Cruzamento, segunda trave A bola vai passando Chegou do lado de cá Tá aí o Thiago Marcado forte ali Tentou ganhar a esquerda em cima do Denner A bola Música Se inscreva. 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 E aí E aí E aí E aí E aí